Cara, que tinha o maior coração de vocês, pô. Eita, pô, mas morreu um lá. O cara trouxe um, morreu outro. Tá confusão da peste, mano. Parece nosso time. Menino, não vive um cara, não, velho. O caba tá aí, rodando. O gás tá chegando. Foda que a gente morreu na primeira... Na primeira parte da gente morreu porque a gente ficou conversando muita merda, velho. Esqueceu... Não, não, não. Olha as partidas que a gente jogou. Uma, nós morreu pro gás, que a gente ficou conversando fiado sobre a Twitch. Uma, o São Paulino cagou na porra do botijão de gás todinho. Aí... Caralho, velho. O cara tá tentando pegar o caminhão que eu. Tanaka, você tá comigo, Tanaka. Tamo junto, essa porra desse caminhão, filha da puta. Enganou a gente. Foi essa porra desse caminhão que me enganou. Vai tomar um pulso, vai tomar um pulso. Você tá brincando comigo, mano. Você morreu tentando pegar um caminhão de cenário. É pra piorar ainda, você morreu com um caminhão de cenário. Primeira vez que eu jogo atualização, homem. Meu Deus, ele aparece no mapa, Vitor. E eu lá vi mapa, eu vi o caminhão. Meu Deus do céu, como pode ser tão burro aí? Quer culpar o Fábio, olha isso. O cara tentou pegar um caminhão do cenário, velho. Daqui a pouco eu vou ver ele num desses aviões aí, tentando decolar. Aí é pra... Véi, é muito real. Fala, Jimen, como é que culpo o Fábio, velho? Eu peço desculpa, Fábio. Sua inveja não é mais... Pô, eu tô multado aqui, me dá cara desse ataro. Tô em meia hora, velho. Tu pega os caminhões do cenário. Meu Deus do céu, velho. Eu vi que eu tava multado, tomando o pulo. Caralho, como pode ser tão burro? Que perda, rapaz. Pra me defender, eu não aceitei convite de ninguém na hora do campeonato. Não, tudo de assunto, não. Meu Deus do céu, eu não aceitei convite de ninguém também, não. Mano, ó, a gente pode tentar negociar com a mulher do cara aí, ó. O seguinte, naquela partida que eu joguei sozinho, eu fiquei em 24º lugar, velho. Eu fiquei em 24º. Sozinho. Foi nossa melhor colocação. Foi nossa melhor colocação.